Vamos para mais um vídeo, nessa oportunidade quero apresentar uma propriedade 274 alqueiros goianos São 700 hectares plantando, inclusive mais 700 aptas para abrir e fazer lavoura ou integração lavoura e pecuária Nesse vídeo eu vou fazer aqui uma prévia mostrando tudo sobre essa propriedade Aqui atrás de nós tem o milho safinha que é uma beleza que eu vou mostrar aqui para vocês Estou aqui no fundo da propriedade, ali já é a divisa, mas olha esse milho safinha Hoje é 16 de março de 2023 Então vou mostrar todos os detalhes dessa propriedade Só isso aqui é uma parte que já foi colhida no início Estão colhendo lá para cima ainda, finalizando essa parte, já não faz mais safinha E embaixo aqui vou deixar na descrição do vídeo o link completo Com todas as informações, um vídeo mais de 10 minutos falando sobre essa propriedade